Música Você arruma o problema no dia errado Agora você vai cair, gostado no asfalto Não devia ter arrumado, obrigada Você me disse o nome, seus bons, blá 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 Você já tá de saída, era melhor você ter saído Eu tô fraco que te capando, eu venho, não sejam tímidos Então pesa rápido, vai virar churrasco Isso foi muito fácil As alas lutaram mais que chatice Somos vovô, afinal eu sou bem 10 Eu não quero parar de lutar, nem começar a estudar Eu não quero trocar os papéis Seu momento de herói acabou Você não pode fazer o que está querendo Porque você tem que entender Que agora você não é herói, eu me entendo, então A história começou quando um relógio esquisito Grudou no poço dele, vindo lá do infinito E agora tem poderes e com eles faz bonito Eu bem 10 Bem 10 Bem 10 1, 2, 3 Bem 10 4, 5, 6 Bem 10 7, 8, 9 Bem 10 Então vocês são o encanador, seu diretor e a dona da lanchonete Nós estamos em perigo O cara que eu já derrotado na calona já dá tá vivo Eu estou sendo vigiado Muita nada pode dar errado Mas o chamado eu me capturo Não estejo mais um certo delimito Eu só amo no... G A morte só mais forte do que tudo Se tentar me recostar De novo eu te furo Venha lutar, não sou você Eu não fujo Hora de bater Vila o cabeçudo Me atacou, só que não adiantou nada Você é toprago Não pode lutar Você fugiu de novo Mas que saco Parece que com tudo Eu só tenho que acabar Ué, sei que não concorda Mas eu vou Vamos capturados É igual é meu avó Eu não me rendo Eu não vou perder de novo Mas o plano dele funcionou Eu teria tudo Tudo enfim Posso controlar Eu vou ficar lado Agora eu vou te transformar Com o mesmo fone Vou te renomear Te chamaram Agora eu te E on Quem conseguiu me converter Ao bem Agora eu sou o bem Eu tô bem Ninguém vai me conter Não tem pra ninguém Porque eu vou lutar Para ir pelo bem Vovô, não se sacrifique Você tem que parar Poderia ser um dos Mas você rendeu para amar Já que você não quer Colaborar Dá umas brincade Porque esconde Até seu tempo acabar A história começou Quando um relógio esquisito Brudou no pulso dele Vindo lado infinito E agora tem poder E se com ele Só é bonito É o bem 10 Bem 10 Bem 10 Hum Um Dois Três Bem 10 Quatro Cinco Seis Bem 10 Sete Oito Nove Bem 10 Pântio Entre o Quatro Eu vou fazer Quatro 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 Eu sei que é isso